Você já até sabe, ou alguém te contou, que é possível atingir aquilo que você tanto quer, não é? Mesmo que inconscientemente, você sabe que de alguma maneira existe sim um caminho para uma vida melhor e mais satisfatória. Este seu saber, mesmo que escondidinho, é o universo, através da sua intuição, conversando com você. Te fazendo correr atrás do que vai te fazer feliz, te dizendo que sim, é possível e você só precisa se dedicar com afinco aos seus projetos e ideias para que eles comecem a dar os seus primeiros resultados. Olha, não adianta ficar deixando para amanhã por conta do medo, da preguiça ou qualquer outra coisa. O universo é progressivo e não é diferente para você. Então, se esforce para crescer e progredir. Mesmo que os resultados não sejam satisfatórios no início, ainda assim, você vai estar progredindo aos poucos e se posicionando a vencer. O universo é progressivo e não sejam satisfatórios no início, ainda assim, você vai estar progredindo aos poucos e se posicionando a vencer. O universo é progressivo e não sejam satisfatórios no início, ainda assim, você vai estar progredindo aos poucos e se posicionando a vencer. O universo é progressivo e não sejam satisfatórios no início, ainda assim, você vai estar progredindo aos poucos e se posicionando a vencer.